A partir de agora é, com vocês, o príncipe da sofrência, Cielo Rodrigues! A partir de agora é, com vocês, o príncipe da sofrência, Cielo Rodrigues! A partir de agora é, com vocês, o príncipe da sofrência, Cielo Rodrigues! A partir de agora é, com vocês, o príncipe da sofrência, Cielo Rodrigues! A partir de agora é, com vocês, o príncipe da sofrência, Cielo Rodrigues! O príncipe da sofrência, Cielo Rodrigues! Cielo Rodrigues! O príncipe da sofrência, Cielo Rodrigues! O príncipe da sofrência, Cielo Rodrigues! Eu já não queria agonia avisar, madrugada fria, só te esperar, De noite, de dia, essa vida vazia, sei te amar! Se você pudesse um dia ser eu, se você soubesse o que aconteceu, Depois que o destino cruzou, Seu caminho correu! Foi amor, que o meu coração sentiu, Quando te viu se apaixonou, Eu te amei, me entreguei demais, Não merece essa saudade, A falta que você me faz! Foi amor, foi amor, foi amor, Foi amor, que o meu coração sentiu, Quando te viu se apaixonou, E eu te amei, me entreguei demais, Não merece essa saudade, A falta que você me faz! Foi amor, foi amor, que o meu coração sentiu, Quando te viu se apaixonou, Eu te amei, me entreguei demais, Não merece essa saudade, A falta que você me macht fria, Mas tchau, seu caminho! Às vezes estou por entender Por que você me faz sofrer Desculpas já não foram mais O coração que vive a sofrer Me esqueça, não ligue mais pra mim Me esqueça, não ligue mais pra mim Na verdade não há desastre Bem longe de um grande amor Sempre se esconde Não importa onde esteja Você não sabe a minha cabeça Não sabe mais mais quem te ama Destruiu o nosso amor E parou pra pinchar em nós Às vezes estou por entender Por que você me faz sofrer Bora William Amar com o coração que vive a sofrer Me esqueça, não ligue mais pra mim Me esqueça, não ligue mais pra mim Na verdade, de um grande amor Sempre se esconde Não importa onde esteja Você não sabe a minha cabeça Não sabe mais amar quem te ama Destruiu o nosso amor Nem parou pra pinchar em nós Nem parou pra pinchar em nós Me esqueça, não ligue mais pra mim Me esqueça, não ligue mais pra mim Quem mais amém Na verdade não há desastre Não sei o que eu te amo Quem me esqueça, não ligue mais pra pinchar em nós Te amando por mim De um grande amor Sempre se esconde Não importa onde esteja Você, você, você Você não sabe mas quem te ama Destruiu o nosso amor Nem parou pra pisar em nós Nem parou pra pisar em nós Nem parou pra pisar em nós Tenho a melhor roupa pra esconder os meus defeitos Exagerei no perfone Cheguei mais cedo em casa pra te investigar E você chegou atrasadinha, mas tava linda Minha boca calou, mas meu coração gritou por cima Vai na fé, aposta nela, que ela é uma boa menina Vamos pular a parte que eu peço, aquele viúdo bom A graça não merece, a selva door Deixar comigo que pra isso eu tenho dor Vamos pular a parte que eu peço, aquele viúdo bom A graça não merece, a selva door Deixar comigo que pra isso eu tenho dor Ir aí, que é o nosso primeiro encontro Hoje E você chegou atrasadinha, mas tava linda Minha boca calou, meu coração gritou por cima E vai na fé, aposta nela, que ela é uma boa menina Vamos pular a parte que eu peço, aquele viúdo bom A graça não merece, a selva door A graça não merece, a selva door Deixar comigo que pra isso eu tenho dor Felipe, aquele viúdo bom A graça não merece, a selva door Deixar comigo que pra isso eu tenho dor E daí, que é o nosso primeiro encontro Hoje Hoje Eu te vejo Deixar comigo que pra isso eu tenho dor Meu parceiro E aí, que é o nosso O sapato grosso, aquele abraço Vou chegar, vou chegar Segura Segura É, irmão Meu parceiro Marinhão, se beijo Segura aí, vai Meu orgulho caiu quando subiu o álcool E pra piorar, tá tocando o modão de agastar O timbre na salto Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende De novo eu beijando esse bar Apogando a saudade no querosene Vou beijando esse bar Apogando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto você não for Eu tô naquelas traxas Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh A Basta de você, bebida não alplatzar Tô tentando apagar fogo com gasolina Corculo caiu quando subiu álcool Aí deu comembra-me Bora morar ali Pra piorar Tá tocando toda moça do fã clube aqui lá pra cheia do coração Meu coração De novo eu fecho a vez que vá Vou cantar a saudade no querosene Vou fechar a vez que vá Pra passando as garrafas Enquanto cê não vou Tô largando as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse copo Arrastando as garrafas O que não é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não vou Tô largando as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Oh 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 кругa Ó oh oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 a falta de você, bebida, não ameniza Oh, 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 tô tentando apagar fogo com o gás, não me engana Gabó, pros casais apaixonados que se faz presente, pra aquela pessoa solteira e mal amada Pra aquela decepção, a gente toca, sucesso, toca menino, vai Quero cantar, só quero crescer, pra esquecer o amor dessa sujeita Vamos dobrar, pra quem quiser, a fórmula certa vai esquecer Sete da manhã, estou chegando em casa, na minha mão, um copo de caixas Mas a realidade agora vai doer, quando eu entrar no quarto e não ver você Quero cachaça Pra esquecer o amor dessa sujeita, vamos dobrar A fórmula certa pra descer E na balada, já fiz amor, bebi o uísque, já tô na cachaça Minha cabeça, me chamei você Já fiz de tudo e mais um pouco, estou quase louco, investi no prazer Ainda não consegui esquecer E na balada, já fiz amor, bebi o uísque, já tô na cachaça Eu já fiz de tudo e mais um pouco, estou quase louco, investi no prazer Ainda não consegui Quero cachaça Quero cachaça Quero aquecer A fórmula certa vai esquecer Quero cachaça Quero aquecer Pra esquecer o amor dessa sujeita Quero cachaça 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 Quase louco e pressuro a mulher Segura, segura Quase louco e pressuro a mulher Quero, falta força Quero aquecer Quero aquecer a mulher Seu brilhante Banco dobrado pra quem quiser A fórmula certa Pra receber essa mulher Quero o cachá Seu brilhante Quero aquecer Quero aquecer a mulher Seu brilhante Banco dobrado pra quem quiser A tua hormona certa pra esquecer Pra não esquecer o amor que é só mulher Sucesso do nosso cérebro emocional Pra mais uma hora que é bom Será que você chora, boy? Vai, vai, vai Já fazias que não te vejo Mas a saudade e o desejo sempre vem me ver Meu parceiro William, fome tá apaixonado demais Pra encontrar você Pra encontrar você Mas quando acorda o cara deu você O seu amor me abandonou O dia passa e eu louco pra ter Aquele sonho de amor O seu amor caralho Faz namor de amor E a gente faz amor E a gente faz amor Uh, 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 uh... Eu te mando pra encontrar você Pra gente passar O seu amor caralho Faz namor de amor E a gente faz amor Que a gente mais amou Que há vários dias que não te vejo Mas a saudade e o desejo Nos meus sonhos está presente Não vejo a hora de adorbecer Pra encontrar você Pra encontrar você Quando acordo, cadê você? O seu amor me abandonou O dia passa, eu louco pra ter Aquele sonho de amor O meu de verão O meu de verão O seu amor me abandonou O seu amor me abandonou E a gente mais amou E a gente mais amou Sou uma caralhinha, mas não se amor E a gente faz amor, e a gente faz amor Oh, gente! Ai, Gabó! No começo eu entendia, mas era só cama, não tinha amor Lembro quando você dizia, vou desligar porque ela chegou E a gente foi se envolvendo, perdendo o medo Não tinha lugar nem nem hora Coração não dá mais Só metade do seu tinha amor É um assim, eu venho atrás da outra É que divide seu corpo, a sua boca Na boca eu aceitei por um instante Na verdade é que amante não quer ser amante É um assim, eu venho atrás da outra A sua boca, a boca eu aceitei por um instante Na verdade é que amante não quer ser amante É um assim, eu venho atrás da outra 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 Tá mais aceitando Só metade do seu tinha amor É um assim, eu venho atrás da outra É que divide seu corpo, a sua boca Na boca eu aceitei por um instante Na verdade é que amante não quer ser amante É um assim, eu venho atrás da outra A sua boca, a boca eu aceitei por um instante Na verdade é que amante não quer ser amante É um assim, eu venho atrás da outra A sua boca, a boca eu aceitei por um instante Na verdade é que amante não quer ser amante É um assim, eu venho atrás da outra E hoje é a sexta mais estranha da outra Querida, já passou das oitino Eu mudei de celular, no passado não me achar Na balada tirei meu nome da lista Sem procurar, viziei só de provar No coração pendurei uma plaquinha Que dizia o quê? Beijou, 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 não beijou mais Um amor se barato, afinal, amor da minha vida Quem diria? Quem pego, 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 não beijou mais Quem beijou, 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 não beijou mais Um amor se barato, afinal, amor da minha vida Quem diria? Eu beijaria mesmo porque é todo dia Eu mudei de celular, no passado não me achar Na balada tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar, viziei só de provar No coração pendurei uma plaquinha Que dizia quem pegou, pego, pego, não beijou mais Quem beijou, 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 não beijou mais Um amor se barato, afinal, amor da minha vida Quem diria? Quem pegou, pego, 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 não beijou mais Beijou, beijou, não beijou mais Um amor se barato, afinal, amor da minha vida Quem diria? Beijaria mesmo porque é todo dia Um amor se barato, afinal, amor da minha vida Quem diria? Eu beijaria essa boca todo dia Alô, por que você não me atendeu? Já tava mal preocupadão O seu privé quase morre no coração Amor, já fiz um corre pra te ver Juntei a grana da passagem Contando as horas pra gente matar a salade Oh bebê, eu gosto mais de você do que de mim Oh bebê, eu gosto mais de você do que de mim Oh, bebê, eu gosto mais de você do que de mim Do que de mim Oh, bebê, eu gosto mais de você do que de mim Grito, suai, grito, suai Seu parceiro, seja aí, eu sou aqui, eu sou aqui, eu sou aqui Seu parceiro, eu sou aqui Amor, porque você não me atendeu Meu parceiro, Flock, Flock Produções de Eventos Meu parceiro, deixa aí, Produções Quase morre do coração Amor, já fiz um coque pra te ver Juntei a grana na passagem Contando as horas pra gente matar a saudade Oh, bebê, eu gosto mais de você do que de mim Oh, bebê, eu gosto mais de você do que de mim Oh, bebê, eu gosto mais de você do que de mim Oh, bebê, eu gosto mais de você do que de mim E algumas mentiras beijaram sua boca Uma decepção atrás da outra Eu entendo você Oh, bebê, eu gosto mais de você do que de mim Oh, bebê, eu gosto mais de você do que de mim Oh, bebê, eu gosto mais de você do que de mim Oh, bebê, eu gosto mais de você do que de mim Oh, bebê, eu gosto mais de você do que de mim Oh, bebê, eu gosto mais de você do que de mim Oh, bebê, eu gosto mais de você do que de mim Oh, bebê, eu gosto mais de você do que de mim Oh, bebê, eu gosto mais de você do que de mim Só quem gostou dá uma, vai aê No meu porta-retrato tá sem sua voz Mesa de jantar agora é só o cor Pra que um quarto de casal se eu tô morando só Até o meu caixão parou de brincar Eu olho no espelho e não consigo mais viver sem mim Só parece que nada se encaixa só E aqui, porque só eu estou no começo do fim Eu vou te amar por mais duas mil vidas Eu volto Eu volto no tempo, sonho em se mover No meu porta-retrato tá sem sua voz Mesa de jantar Pra que um quarto de casal se eu tô morando só Até o meu caixão parou de brincar Não quer mais passar Eu olho no espelho e não consigo A vida não se encaixa só Só parece que nada se encaixa só E aqui, porque só eu estou no começo do fim Eu volto no 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 fim A vida não se encaixa só Eu volto no fim Eu volto no fim Eu volto no céu Eu volto no fim Eu volto no fim Eu nasci na vida em Deus Eu morro no tempo só mais uma vez Meu portão retrato tá sem chuva Sucesso! Apaga a luz e vem deitava! Pra que brigar se a gente nunca lata mesmo? Pra que todo esse desespero? A gente sabe que na hora H Você desfaz as manos e tudo volta pro lugar Limpe esse rosto E quando choro Apaga a luz e vem deitar E o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Escolta a raiva na minha boca Você sabe no final das contas O restado é mais amor e menos solta Com mais amor e menos solta A gente faz amor a noite toda Para lá com essa briga boba Com mais amor e menos solta Pra que brigar se a gente nunca lata mesmo? Pra que todo esse desespero? A gente sabe que na hora H Você desfaz as manos e tudo volta pro lugar E o restado é mais solta Com mais solta E quando choro Apaga a luz e vem deitar Que o melhor que a gente guarda é se amar Desconso a raiva na minha boca Você sabe no final das cordas O estado é mais amor e menos ouva A gente vai demorar a noite boa Para logo a nossa vida boa Com mais amor e menos ouva Desconso a raiva na minha boca Você sabe no final das cordas O estado é mais amor e menos ouva A gente vai demorar a noite toda Para logo a nossa vida boa Com mais amor e menos ouva E vai dar uma volta e vem me ver Uma briga ou outra de vocês Mas antes do que eu faço Primeiro que eu nem devia estar aqui Segundo você não tinha que ligar pra mim Mas você ligou, eu atendi Eu penso não, mas falo sim Bem pior que eu, você Desconto a sua raiva em duas horas de prazer Bem pior que eu, você E não larga ele e nem deixe de me ver Bem pior que eu, você Desconto a sua raiva em duas horas de prazer Eu venho porque eu, você Eu venho porque eu não tenho nada a perder Eu venho porque eu, você Você que não larga ele e nem deixe de me ver Bem pior que eu, você Desconto a sua raiva em duas horas de prazer Bem pior que eu, eu venho porque eu não tenho nada a perder Deixar você Olha você ali! Olha você ali! Olha você ali! Te quero tanto bem Que posso se sentir mesmo quanto distante Eu consigo imaginar Todos os seus defeitos bem na minha frente Mas eu me encontro aqui Não sei a hora certa que eu vou te ver Saudade e a nova sorte que alguém pode ter Eu tenho tanto medo Por que é que eu fui querer? É só você que eu desejo aqui Não tem razão pra poder desistir Se a vida é feita de Escolha, eu te escolhi Socorro, eu sou sua canção Eu sou sua vida, eu sou sua razão Eu me invito pra você Socorro, eu gosto de viver assim Seu amor de mim Seu amor de mim Mas espero que eu estou For chegando For chegando Não tem razão pra poder desistir Não tem razão pra poder desistir Se a vida é feita de Escolha, eu te escolhi É só você que eu desejo aqui Socorro, eu sou sua canção Eu sou sua vida, eu sou sua razão Pra você Pra você Porque eu sou todo amor Eu posso viver assim Seu amor longe de mim Mas espera que eu estou Chegando Oh, 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 oh Música Se eu não posso ter, eu fico imaginando Se me faltar coragem, fico esperando Mas fica imaginando, não vou adiantar nada Vem ficar sentado esperando você chegar Que vai levar a minha alegria, o meu sorriso na tua mara Que vai se muder daqui Eu não tomei, será que não cabia nessa mala ainda bem? Eu não tomei, será que não... Música Se eu não posso ter, eu fico imaginando Eu não tomei, será que não cabia nessa mala ainda bem? Eu não tomei, será que não cabia nessa mala ainda bem? Música Amar como eu te amo é complicado Pensar como eu fiz já é um pecado Venha como eu te amo é proibido Música Não sei o que você, para que seja bem Sem desigar o céu, quando chega do amanhecer Falar em português, aprender falar francês Música Só, só quero te dar um beijo E te presentear meus maiores Cantar para acalmar meus lejos Quero que não te importe nada Só quero te dar um beijo E te presentear meus maiores Cantar para acalmar meus lejos Quero que não te importe nada Música Se o mundo fosse meu, eu te daria Música 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 Você são tantas coisas, que eu faria Música Quero ter você comigo, todo dia Música Não sei o que você, para que seja bem Sem desigar o céu, para chegar do amanhecer Falar em português, aprender falar francês Música Arrocha, nega, vai Música Se o mundo fosse meu, eu te daria Música Música Minhas maiores Quero que não te importe nada Música Quero que não te importe nada Música Agora foi, segura Música 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 Pensa que não reparei Música 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 Você no norte, eu no sul O céu é cinza, o outro é azul Mas a saudade é exatamente igual Tô em São Paulo, tô em Natal Você no norte, eu no sul O céu é cinza, o outro é azul Mas a saudade é exatamente igual Tô em São Paulo, tô em Natal Seu parceiro Rogério, bora Rogério Não tô me reconhecendo Chego em casa, me lendo feriado Até o rosto, sentiu minha falta E já ligo preocupado Que eu agora só fiz sem você Tô falando sério Se você vier cheiro Se quiser eu quero Eu tô com pressa, mas se você quiser Meu coração te espera Eu tô com pressa, mas se você quiser Meu coração te espera Eu não tô me reconhecendo Chego em casa em pleno feriado Até o rosto, só sentiu minha falta E já ligo preocupado É que eu agora só penso em você Não é que eu esteja apaixonado Se você quiser, você não me reconhecendo Chego em casa em pleno feriado Eu tô com pressa, mas se você quiser Meu coração te espera Eu tô com pressa, mas se você quiser Meu coração te espera É, você ganha sempre me iludindo Não merecia mais te perdoer E em te perdoar ergui mais uma vez É, o meu fracasso foi amar você A gente apanhou pra ensinar a se bater E já tô aprendendo a te esquecer Seu sentimento é bom, não passa, passa, passa Você não passa, passa, passa Coração de jornalê O seu amor é miserável Você não vale nada, nada, nada Coração descartável O seu amor é miserável É, o que você ganha sempre me iludindo Não merecia mais te perdoer E em te perdoar ergui mais uma vez É, o meu fracasso foi amar você A gente apanhou pra ensinar a se bater E já tô aprendendo a se bater E já tô aprendendo a te esquecer A gente apanhar para ensinar a se bater E a gente apanhou pra ensinar a se bater E já tô aprendendo a se bater Você não vale nada, 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 coração descartável Seu amor é miserável Seu amor é miserável Miserável Já fazia um tempo que não aparecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Motivos pra ser infiel Ontem tava eu vendo o TV em casa Chegou uma mensagem que eu não esperava Com uma proposta quase reduzável Passar a noite no motel Eu me abomei e te encontrei naquele pôr Você no canto, cabelo e no rosto Deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os três no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois eu guardo o rádio bem baixando o tru Fazendo serenada pra gente chamar Que não me ama Que não me ama Que não me ama Depois de doze anos você soube Salvo meu contato com outro nome Acima de suspeita só ninguém descobriu Já fazia um tempo que não aparecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Motivos pra ser infiel Ontem tava eu vendo o TV em casa Chegou uma mensagem que eu não esperava Com uma proposta quase irrecusável Passar a noite no motel Eu me abomei e te encontrei naquele pôr Você no canto, cabelo e no rosto De ter um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés do céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto, o rádio bem baixo no fundo Fazendo serenada pra gente chamar Jurei que te amava perdendo ouvido Sabendo que você já estava ali pra mim Você não me ama Salvo meu contato com outro nome Acima de suspeita só ninguém descobriu Naquela hora Salvo meu contato com outro nome Acima de suspeita só ninguém descobriu Uh, 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 uh Quanto mais tento não pensar A consciência me faz lembrar Quantas vezes larguei e voltei Coração cachorro quis voltar Eu tô sofrendo, moço Por causa dela eu tô correndo o osso Se eu te encontrar, você tá perdida A minha te piora Eu tô sofrendo, moço Por causa dela eu tô correndo o osso A minha te piora Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Concílio padrão, moço Por causa dela eu tô correndo o osso Agora eu tô sofrendo moço, por causa dela eu tô roendo o osso Se eu te contar, você vai perdida, a minha de pior Agora eu tô sofrendo moço, por causa dela eu tô roendo o osso Se eu te contar, você vai perdida, a minha de pior É a base de vida, é a base de vida Eu tô sofrendo moço, é a base de vida Que tal a gente conversar, para de brigar Você me ama, eu te amo, mas assim não dá Todo dia discussão, mas mal no coração Que tal hoje abrigo, terminar no meu colchão Tirando a minha roupa, eu beijar teu pescozinho Traga um jentinho, traga um jentinho Eu beijando teu corpideiro, vai se beber Se você quiser eu aceito Não é minha vez, dá com a minha vez Deixa os olhos cala, porque eu vou te fazer esquecer Não é minha vez, não é minha vez Deixa os olhos cala, porque eu vou te fazer esquecer Não é minha vez, dá com a minha vez Deixa os olhos cala, porque eu vou te fazer esquecer Não é minha vez, não é minha vez Fecha os olhos, na boca, na boca A gente vai conversar, para de brigar Você me ama, eu te amo, mas assim não dá Todo dia a discussão faz mal pro coração Que dá longe a briga, terminando o meu colchão Tô tirando a minha roupa, eu beijando, eu pescozinho Aquele gentil, aquele gentil Vai se beber, se você quiser eu Eu sou a minha vez, eu sou a minha vez A hora que eu vou te fazer esquecer Eu sou a minha vez, eu sou a minha vez Fecha os olhos, cara, porque eu vou te fazer esquecer Feche os olhos, cala a boca, eu vou te fazer esquecer Feche os olhos, cala a boca, cala a boca Meu parceiro Leandro, Leandro GDs, Mariel GDs, o meu sonho, o meu coração E a Bancel Rodrigues, é o que foi da voz É o que é a Bancel Meu parceiro Leandro GDs, estou mostrando aquele abraço, Leandro Tô precisando de alguém Querendo uma pessoa Não é que tá ruim, é que tá morto Tô até com saudade de sofrer Tô com vontade de passar do fogo A boca e deixe a perna do meu coração de clã Quero que se desiúme, é nascado, é um perfume, é regulado E a mente desagume, amor que deixa a perna, amando o coração do ar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amor que deixa a perna, amando o coração do ar Quero que se desiúme, é nascado, é um perfume, é regulado E a mente desagume, amor que deixa a perna, amando o coração do ar Amor como um achado Amor que deixa a perna, amando o coração do ar Amor como um achado Pra fechar com chave de ouro, vou fazer sucesso do nosso CD promocional Que com certeza tá na boca da moçada Andrei, agora Beber de novo Passar na chave de ouro, vou tentar acertar o chão do ar Você não cumpriu o juramento, acabou com o nosso casamento Jurou em cima do altar e pra sempre a me amar Mentira Foi amor de mentira O sonho é de ver uma filha Uma sabata dentro de minha casa e minha vida Um carro popular com a viagem que eu ia marcar O sonho acabou Acabou Vai começar Vai começar De novo Chorar de novo Passar na chave da trava pro povo Eu vou tentar acertar o jogo Vai começar De novo Beber de novo O gordinho da rocha tá chegando Vem 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 Amor O gordinho da rocha é heróia Vai A rocha vai A rocha vai A rocha vai Delícia A delícia é Esse aí Esse é da sadia Vai Você não cumpriu o juramento Acabou com o nosso casamento Jurou em cima do altar Que pra sempre ia me amar Mentira Foi amor De mentira O sonho é de ver uma filha Uma sabata dentro de minha casa e minha vida Um carro popular Uma viagem que eu ia marcar O sonho acabou Acabou Vai começar De novo Beber de novo Chorar De novo Passar De novo Passar De novo E da grava do povo Eu vou tentar É acertar o jogo Porque lá vou ter de novo Chorar De novo Passar De novo E da grava do povo Eu vou tentar É acertar o jogo Porque lá vou ter de novo De novo Beijo no coração Beijo no coração Obrigado 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 Até a próxima Obrigado Gente E aí Eu vou ter de novo Legenda por Sônia Ruberti